E hoje eu começo da seguinte forma, já com uma denúncia, viu, e grave. Pacientes com HIV denunciam a falta de estrutura no SAI, em Cuiabá. A nossa equipe foi até o local conhecer a realidade do serviço, que é o Serviço de Assistência Especializada. Segundo os pacientes, no local faltam itens simples, de higiene básica, como por exemplo, álcool em gel. A nossa equipe tentou entrar no local, mas foi impedida. O fogo caindo, as paredes com infiltrações, armários onde são armazenados os documentos dos pacientes, todos desorganizados. Esse é o SAI, Serviço de Atenção Especializada em HIV AIDS, de Cuiabá. Aqui mais de 5 mil pessoas são atendidas, mas os pacientes, que dependem do atendimento, reclamam e muito da estrutura. Ah, essa semana agora vem três vezes, porque você sabe que aqui é portador, né? E eu moro no livramento. Só tem que ir lá, não tem recurso, não tira raiozinhos. A Francisca é representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS e tem fiscalizado as unidades municipais. Segundo ela, a unidade do SAI está vivendo uma verdadeira desumanização. A farmácia, que já teve quatro farmacêuticos, hoje tem um atendimento comprometido. Hoje nós nos encontramos com um farmacêutico. Esse farmacêutico, ela tem que ficar num período que a farmácia fique fechada. Por quê? Porque ela tem que almoçar. Então, no período que a farmácia fica fechada, as pessoas que vão lá para buscar medicamento, geralmente é o horário de almoço, onde as pessoas que trabalham, elas têm que sair do seu trabalho e buscar seus medicamentos. A denúncia ainda revela que o serviço odontológico na unidade está suspenso. Lá está faltando uma peça no aparelho e já foi solicitado várias e várias vezes e eles nem sequer arrumam. Então, está lá, os dentistas recebem, eles têm direito em receber, eles não são culpados por isso, eu não estou aqui culpando eles, mas eles recebem tudo, mas não temos atendimento. Não temos. E é muito importante para nós, porque nós precisamos deles, porque nós temos, por tomar muitos medicamentos, medicamentos fortes, isso desgasta muito a nossa carga dentária. A Francisca fala ainda que apenas a parte externa da unidade foi reformada. Segundo ela, dentro do SAI, a situação é bem diferente. Isso é uma vergonha para o município de Cuiabá, ter 5 mil e tantas pessoas, dependendo de um serviço, e um serviço que eles fizeram muito mal feito, o nosso SAI eles pintaram para o lado de fora para dizer assim, vamos enganar os bestas, é assim que eles fazem com nós. Nós fomos em busca de uma resposta e quem nos recebe é a coordenadora da unidade. Ela explica que não receberá nossa equipe para uma entrevista, mas é no corredor da unidade mesmo que gravamos uma rápida conversa. Diante das denúncias, a coordenadora nega que o SAI esteja em péssimas condições. Ainda segundo ela, a odontologia voltou a funcionar. A odontologia com duas dentistas. E essa peça, faltava aquele equipamento, já foi solucionada? Não, não foi solucionada em todas as unidades. E como está tendendo? Está tendendo fazendo o que pode ser feito, que é a avaliação. O que pode ser feito? Avaliação vocal, limpeza dos dentes, não podemos fazer procedimento até também, porque o protocolo não permite. Mesmo com todos os serviços sendo oferecidos, a nossa equipe foi barrada de acessar os departamentos. Ainda com uma câmera escondida, a nossa equipe fez o registro do armário, onde os insumos ficam guardados. O estoque de álcool está baixo. A coordenadora insistiu em dizer que nada está faltando na estrutura e que mesmo sendo chefe da unidade, ela não pode autorizar o acesso da equipe. O atendimento não sai a diário. A luta de quem mais necessita também é constante. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município para saber o posicionamento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, quanto à denúncia. Mas até o momento não tivemos resposta. É claro, não é que o fato da nossa equipe ter sido barrada, reforça a impressão do quê? De que algo não esteja funcionando corretamente, não é? Como deveria. Já que conforme a responsável pelo local, não é possível fiscalizar o interior do serviço de assistência. Apenas se tiver marcado, não é? Tudo certinho. Que aí também o que acontece, não é? Chega lá, se havia alguma coisa errada, como é que pega uma fiscalização dessa forma? De qualquer jeito, nossa equipe vai continuar acompanhando essa história, essa situação, porque são pessoas portadoras de HIV, precisam de atendimento digno, como qualquer pessoa que depende do Sistema Único de Saúde, claro. Mas são pessoas que requerem um atendimento, um cuidado ainda mais especial quando o assunto é saúde, é higiene básica. Então eles precisam de um local no mínimo adequado. Então eles precisam de um local no mínimo adequado. Então eles precisam de um local no mínimo adequado.